Meu sorriso era sem cor E o meu viver Era triste, eu não tinha amor Mas ao te encontrar Foi difícil para mim Entregar e reconhecer o Senhor Para me enganar Os meus amigos poderiam até me vencer Até me rever A vida não para Foi feita para seguir A Jesus que está presente aqui Agora, batendo por cima e chegando Me deixou com o que me transformou Meu amor sem fim Meu amor sem fim Me encheu Me encheu toda a vida Assim do que agir Como fez comigo Como fez comigo Meu amor de paz Me encheu toda a vida Assim do que agir Como fez comigo Meu amor de paz Me encheu toda a vida Assim do que agir Meu sorriso era sem cor Meu sorriso era sem cor E o meu viver Era triste, eu não tinha amor Mas ao te encontrar Que é meu amor de paz O que é meu amor Não é difícil para mim O que é meu amor E o que é meu amor Me entregar E o que é meu amor Que vergonha seja o Senhor A vida não para mais Para me enganar Para me enganar E os meus amigos poderiam até me ver aqui Eu não ouvi a chave cantando A vida não para A vida não para Pois o rei está pra seguir A Jesus que está presente aqui E o salvo vem de a mim E transformou E o seu amor A vida não para O seu amor O seu amor Eu sou um favor O seu amor Ele tem o amor O seu amor E o seu amor E a людей Eu quero ir E a gente Todo abenço weirdly O meu amor, porque só ginga sozinha Porque só vai ser te� que eu enorme sou pedação Que amor, que amor, que amor E amor lugar de só descansar Que amor... Que amor E meu amor me preencheu E meu amor me preencheu Todo aqui Brasil tem que ser Como fez comigo E meu amor de paz E meu amor de paz E meu amor de paz E meu amor me transformou E meu amor me transformou E meu amor me preencheu Todo aqui Brasil tem que ser Agora diga, como fez comigo E meu amor de paz E meu amor me preencheu E meu amor me preencheu Ele quer fazer com você Ele quer fazer com você O que fez com fim Mais uma vez que transformou E transformou Me derramou de paz Me derramou de paz Quando me derramou de paz O que eu fiz de mim Como fez comigo Me derramou de paz Quando me derramou de paz O seu sonho fez com mim Olha, o mais interessante É que essa música revolucionou uma era, sim ou não? Sim E com essa versão vamos revolucionar uma outra era Tá ligado? Amém? Não é difícil A vida diz que Deus se alimenta do nosso louvor Por isso eu quero que você Quando cantar essa música Esse louvor Você rende os jovens que se afastaram Porque no dia 28 Nós vamos em busca deles E assim continuou a nossa vida Vai mudar eles também, tá certo? Se você tem essa fé no seu coração Abra sua boca e diga Me transformou 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 Obrigado.